Um acidente de trânsito no interior do estado. O motorista de carro perde o controle e dá direção no trevo da cidade de São Miguel do Aleixo, no acesso à Nossa Senhora Aparecida. Também temos imagens. A vítima, identificada essa vítima como conselheiro tutelar, essa vítima, ele recebeu os primeiros atendimentos do SAMU, ainda no local do acidente, e foi encaminhada ao hospital à vítima. A informação é de que o conselheiro tutelar passa bem, graças a Deus, já recebeu a alta médica e está devidamente contado. Vamos embora que tem conteúdo abessa para você hoje, nessa quarta-feira. Aliás, por falar em hoje, dia especial, gente.